O tejo já está começando Foi, 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 foi O semve-sa Pode roubar Ay, aspere a mim E dala o p*** Tem que tampar a orelha Mas ele tem que fazer de careta Eu ensaiei o Toma, toma E começa agora o Rojo. Ela que está conosco há 15 mil anos, desde o nascimento da Jequiti. Letra I, de Ivone. E essa voz, que voz bonita que você tem. E hoje você está aqui no Roda Roda. Você foi no hotel Jequitimar. Sim. Aquele que tem lá no Guarujá. Sim. Você ficou lá quantos dias? Sim. A Jequiti pagou tudo pra você? Sim. E foi um sorteio que a Jequiti fez. Sim. Oh, que delírio. Então eu queria aproveitar pra fazer. Obrigada pela parceria de tantos anos. Muito bacana. Wellington do Sanso, do Campo Verde. Você compra de quem? Ou você vende para quem, Jequiti, Wellington? Peguei no outro dia cedo uma fã pra maravar. Muito bem, boa só. Vamos lá, vocês. Leite. Nossa, consultora da onde? Aonde? De pica branca. Pará. Vozeirão. Entra. M de navio. Escritório. S de sas. N de navio. Ué, vai. Local S. Navio. Zuz. Zuz. É isso, painel? Caramba, o painel tá que tá, hein? Letra E. Tem painel. E. Já dois dias de viagem já valeu, porque já levou 5 mil. Então agora, não, agora não. Agora é um anúncio da Jequiti. N de navio. D, de Diogo. D, de Diogo. Jequiti. Olha, letra O, de Diogo. O, de Diogo. Quem é Diogo? Meu asfalto. Bora dar presente. Ninhinh. Mentos preciosos. Quem começa? Zuz. Zuleluz. Letra A. Radal, radal, rau. Rá, 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 rá. Porque você pega 900 reais. Letra A. D, de Diogo. Açada. É isso? Muito bem. Isso. Que máximo! E agora é um anúncio da Jequiti. Jequiti. Dizem que minha bunda é um filme. Olá. Muito bem. Obrigado. Obrigada, viu? Muito obrigado. Uma cidade pra você, família. Ué! Agradeço minha sogra por esses 20 anos aí. A boa notícia para a sua mãe, para a sua sogra, para a sua esposa, que você sai daqui com dois reais e ainda uma lembrancinha numa uva. Serrote de Diogo. Serrote? Você se pergunta por que eu te pergunto se você pergunta por que todo esse tempo você pergunta por que.